E agora vamos ao quadro Deus Saudades. Hoje conversamos com a Bruna Santana. Olá, eu sou Bruna. Tenho 21 anos, sou de Natal, Rio Grande do Norte, e passei as férias em Voz de Iguaçu, no Paraná. Bem, o que eu te assino mais falta é do Parque das Aves, com experiência maravilhosa. Eles fazem um trabalho belíssimo de conservação das aves. Tive um contato maior com a natureza, foi uma experiência incrível, que eu super recomendo. E claro, fui nas incríveis, maravilhosas cataratas. Foi uma experiência que super recomendo a todos aqui irem. Já estou ansiosa para voltar. Viajar é sempre bom, né? Mande para a gente também um vídeo falando sobre alguma viagem que você fez pelo Paraná e que deu saudades. Para participar é só enviar uma mensagem pelas nossas redes sociais. Nas nossas páginas do YouTube, Instagram e Facebook, você também pode rever as matérias, os programas, dar sugestões e compartilhar os nossos conteúdos. E aí